Esse vídeo é um pouquinho diferente dos outros porque eu não apareço e eu vou bater um papo com vocês como diferentemente dos outros eu aparecia e eu quero explicar uma coisa para vocês porque eu tenho recebido muitos e-mails, muita pergunta nas minhas redes sociais sobre o que é esse curso que eu coloquei aqui para vocês. Se você ainda não viu o curso, é o primeiro link na descrição desse vídeo. É um curso de matemática básica, mas na verdade você sabe o que é matemática básica? Então, matemática básica compreende as quatro operações, soma, subtração, multiplicação e divisão. Porém, decorrente dessas quatro operações, a gente desenvolve a matemática básica e aí entra infração, operação com fração, multiplicação com essas quatro operações, aí vem raiz quadrada, depois potência, tudo o que a gente precisa saber na matemática básica para desenvolver outros temas que outros cursos virão, como por exemplo, regra de três, porcentagem e assim vai conforme a necessidade no seu concurso. Então, se você tem dúvida se você sabe ou não a matemática básica, eu fiz uma listinha para você e por exemplo, isso aqui que está aparecendo na tela é de matemática básica. Se você já olha isso e fica com um pouco de receio de resolver, não sabe o que você tem que fazer, é porque a matemática básica, essa parte básica de matemática não está bem sólida na sua cabeça. Você precisa trabalhar isso e com esse curso você vai tirar todas as suas dúvidas, eu tenho certeza disso. Como por exemplo, uma outra questãozinha é essa aqui, dá uma olhada. Então, o que eu fiz? Eu preparei uma lista para você treinar essa matemática básica. Se você se enroscar em algum lugar, vale a pena você fazer esse curso, porque assim você vai entender todos os passos, tudo o que você precisa para desenrolar outros temas. Porque, por exemplo, você às vezes se enrosca em regra de três na área de simplificação. Você pega em porcentagem na área de multiplicação ou a divisão com vírgula, tem tudo na parte básica. E é exatamente a base, uma base boa que a gente precisa, uma pirâmide. Quando a base é assim, a gente tem toda essa parte aqui embaixo para apoiar no chão. Ela fica em pezinha desse jeito, se aqui for o chão, né? Agora, se a sua base tiver pouca, assim, aqui for o chão, corre o risco de você não entender e ficar com trauma de matemática. E nesse curso eu tiro trauma de qualquer pessoa que tenha dificuldades em matemática. Então, para você que tem dificuldade, esse curso para você. Agora, se você está legal, está manjando de matemática básica, mas você tem uma certa dúvida, se você sabe ou não, dá uma olhada nessa lista que eu deixei aqui, aqui embaixo, nesse vídeo, que aí sim você treina e vê. Porque a lista eu não vou resolver aqui. Porque com o curso você vai conseguir resolver. Então, eu deixei a lista com os resultados. Então, se você ficar com alguma dúvida, eu recomendo que você faça esse curso, que é bem legal. Assim, para as pessoas que estavam com dúvida, vão saber realmente se precisam ou não essa parte de matemática básica, beleza? Esse vídeo foi mais explicativo, espero que você acompanhe aqui no canal, se inscreva no canal, acompanhe as postagens e bora estudar matemática. E raciocínio lógico, que aqui eu só falei de matemática básica. Muito obrigado e tchau!